Oi, galera! Está começando mais um vídeo pancada! Aqui no meu canal... Laira, eu vou explicar, tá bom? Gente, chegamos aqui agora de uma loja de brinquedos! Eu e a Laira, a gente foi passear e o meu carro tá até aqui! Olha que bonito o carro! É um chato, gente! É um chato! Como que é o nome? É um Jetta! Olha, o meu carro é um Jetta! Olha, já vamos entrando porque a gente vai brincar com o seu carrão vermelho agora! Vamos lá? Então vai! Vamos, 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 galera! Vamos abrir essa porta porque hoje eu tô feliz! E você? Eu também tô muito feliz porque eu não brinquei aqui! Vai então! Olha, presta atenção! Vamos pôr a senha... Senha misteriosa! Vai, me ajuda a abrir! Me ajuda a abrir! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Laira? Cadê o nosso brinquedo? Cadê o quê? Meu Deus! O que aconteceu? Não tem nada aqui! Os seus brinquedos não estavam aí? Não estavam, não estavam! Eu não fui chinês, irmão! Cláudia, e agora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aqui na casa, galera? O que aconteceu aqui na casa, galera? Cadê os meus móveis? 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 Eu não estou vendo nada, galera. Alguém levou os meus móveis e os seus brinquedos. Gente, alguém levou-me embora, porque eu não estou vendo nada aqui. Coloque a gente, vai dormir agora. Eu acho que vai estar aqui. Vamos lá subir lá em cima, galera. Mas antes, vamos beber uma água. Acabou que eu estou cansada. Gente, vamos na cozinha. A geladeira deve estar lá. Vamos lá. Cadê ela? Cadê? Ela está no seu rio. Galera, está tudo vazio. Aqui, galera, está no fogão. O fogão ficava aí? Ficava. Laira, está tudo vazio. Está vazio. Espera aí, abre alguma gaveta aí. Nossa, não é possível. Cadê? Não é possível, Laira. Cadê ela aqui, ó? Meu Deus, cadê meus potes? Não sei, Laira. Ficava aqui para mim fazer arroz. E na dispensa? O que será que tem na dispensa? Espera aí. Não tem nada. Não funciona. Olha isso, gente. Não tem nada. Está vazio? Não tem nada. Laira, alguma coisa está acontecendo. Não tem nada. Gente, está acontecendo alguma coisa. Olha isso. Não tem nada aqui. Galera, tem algo estranho. Está muito errado. Isso não é certo. Eu estava feliz, querendo vir aqui brincar. Eu queria vir aqui brincar com meu carro em meio. Agora eu vou cacar. Gente, é o seguinte. Agora eu vou lá fora, porque não é possível. Deve ter alguma coisa aqui, sim. Deve ter o seu escorregador. Deve ter o seu escorregador. Deve ter o seu escorregador. E cadê? Ficava aí. Cadê? Cadê a mesa? Ai, meu Deus. Ficava a mesa aí, ó. Mostra para a galera onde ficava. Gente, a mesa ficava aqui, olha. Desse jeito. Laira, o que está acontecendo? Não tem nada. Não tem nada. Gente, tem alguma coisa estranha. Abre ali o banheiro. Cadê as boias da piscina? Cadê? Não está aqui também. Meu Deus. Está estranho. Cadê o banheiro da pereira? Ai, Laira. Está tudo vazio. Abre os armários. Cadê as coisas? Está tudo vazio. Está tudo vazio. Gente, olha a piscina aqui. Laira, não tem nada para lá. Laira, não tem nada para lá. Espera aí. Vamos ver. Cadê o gás de fazer comida? Gente, cadê as minhas coisas? Cadê o gás? Não tem gás. Só tem esse cano. Sim, tem só esse cano, gente. Ai, agora. Tem alguma coisa errada. Gente, não tem mais nada aqui na casa. Ai, meu Deus. Por que será, Laira? Será melhor. Gente, eu acho melhor. Laira, vem aqui comigo. Vem aqui, vem aqui vocês, galera. Eu acho melhor, Laira. Oi. A gente subir lá para cima. Laira ensinou na casa. Olha a casa como é grande, galera. Olha como é grande. Temos que subir lá, né? Sim, tem que subir. Estou preocupada. Eu não estou bem. Eu também não estou bem. Gente, eu não estou bem, não. Eu estou triste porque eu não sei o que aconteceu com os meus móveis. E olha a cor da piscina. Está tudo estranho, galera. Não estava nada assim. Não estava nada assim. Vamos lá. Pode ir indo lá. Olha, galera. A minha irmã já está indo e tem alguma coisa errada, tá? E eu vou descobrir. Agora eu vou subir lá em cima para ver o quarto. Tem que ter minhas camas. O que aconteceu? Eu estou preocupada. Cadê os brinquedos da minha irmã? Cadê os meus móveis? Olha, galera. Olha, como que está a casa. Tudo vazio, gente. Laira. Oi. É o seguinte. Ah. Tem que ter cama para a gente dormir. Tem que ter cama para a gente dormir. Ô, Laira. Oi. Será que seus brinquedos estão no quarto? Não, não. Então, vamos. Calma aí. Eita, Laira. Está tudo fechado. Está tudo fechado. É aí, Laira. Onde você dormia com a mamãe? Eu dormia aqui com a mamãe. Aí? É. Então, abre. Tem que ter a cama aí, viu? Tem que ter a cama. Vai, vai, vai. Abre a cama. A gente dorme. Não tem nada aí? Não tem nada. Não tem nada. E eu também. Laira. Suiu tudo. Suiu tudo. Não estou acreditando. Acreditando. Olha isso, gente. Sumiu tudo. Só ficou até o banheiro. Tudo vazio. Não tem nada. Vamos sair pela sacada? Espera aí, espera aí. Vamos no outro quarto. Espera aí. Vamos lá. Tem que ter alguma coisa aí. Lembra da cama? Lembra daquela cama roxa? Sim. Eu tenho. Vamos lá. Tem que estar aí. Tem que estar aí. Vamos sair pela cama roxa. Não está? Não, olha aqui. Vamos fazer a cama roxa. Fazer a minha roxa, amiga. Sim. Eu passei. Tinha roupa? Sim. Gente, pintaram a parede, olha. Está na parede. Está tudo lindo, olha. São móveis. Está sem móveis. Aconteceu alguma coisa. Sim. Laira, vamos sair nessa sacada aqui. Abre essa porta aí. Vamos para lá. Gente, aconteceu alguma coisa. Quanta porta? Isso, vamos para lá. Olha, galerinha. Tudo vazio. Olha que coisa. Sim, tudo vazio, né? Nossa, galera. Tudo vazio. Laira, já era. Já era. Por que será, Laira? Olha, tem algum barulho. Vamos lá ver. O quarto da irmã. Vamos lá ver. Corre. Nossa. Espera aí. E o escritório? Cadê o computador meu? Cadê? Laira, sumiu meu computador. Computador. Está tudo lindo. Cadê o computador? Sumiu. Sumiu. E o quarto da irmã? Cadê? Abre aí, rápido. Cadê minhas roupas, Laira? Cadê as roupas? Olha lá. Cadê a roupa? Meu Deus. Cadê a roupa? Já era tudo. Será que eles levaram a banheira? Cadê a banheira? Cadê a banheira? Ah, a banheira está aqui. Olha. Está tudo lindo. Mas está vazio, galera. Olha isso. Olha isso. Cadê a minha cama? Cadê a minha cama? Tu viu tudo, gente? Tudo. A minha cama, os brinquedos, sofá, geladeira. Eu não sei nem aonde eu vou dormir hoje. Aonde eu vou comer. Eu preciso alucinar um lugar para mim, para Laira dormir, para a gente comer. Ou eu vou ter que sair daqui, procurar outro lugar. Eu preciso encontrar os meus nobres. Eu preciso encontrar outra casa. Gente, eu acho que eu vou entrar no meu carro, antes que o carro suma também. Vou entrar no carro com a minha irmã e eu vou tentar achar outra casa. Eu acho que eu vou ter que sair daqui rápido, gente. Eu estou muito com medo. Acabou tudo, galerinha. Acabou a casa da paz, gente.